Afinal de contas, qual a diferença entre a gasolina comum e a gasolina aditivada? Olá, seja bem-vindo à Escola do Frentista. Aqui você abastece o seu conhecimento de um jeito muito simples e muito prático. Se você ainda não é aluno da Escola do Frentista, aproveite e se matricule agora mesmo. É só você apertar esse botão vermelho aqui abaixo, se inscrevendo aqui na nossa escola, se tornando aluno aqui da nossa Escola do Frentista. Combinado? Será que realmente existe essa diferença entre a gasolina aditivada e a gasolina comum? Saiba que essa é uma das perguntas que você mais vai receber aí na pista de abastecimento. E nesse vídeo eu vou te explicar as diferenças entre as duas gasolinas. Então, bora pro conteúdo! A gasolina é um combustível amplamente utilizado em veículos automotores. No entanto, existem diferentes tipos de gasolina disponíveis no mercado, incluindo a gasolina comum e a aditivada. Embora ambas sejam formas de gasolina, há diferenças importantes entre elas em termos de composição e benefícios. Neste vídeo, exploraremos essas diferenças em detalhes. A gasolina comum é o tipo mais básico de combustível disponível nas bombas dos postos de combustível. Ela é produzida a partir do processo de refino do petróleo bruto e consiste em uma mistura de hidrocarbonetos, que são compostos orgânicos formados por átomos de carbono e hidrogênio. Por outro lado, a gasolina aditivada é um tipo de gasolina que contém aditivos adicionais em sua composição. Esses aditivos são produtos químicos projetados para melhorar certas propriedades da gasolina e fornecer benefícios extras ao motor do veículo. Os aditivos podem incluir detergentes, dispersantes, inibidores de corrosão e melhoradores de octanagem. Uma das principais diferenças entre a gasolina comum e a aditivada é a presença desses aditivos. A gasolina comum não possui aditivos adicionais em sua composição, enquanto a gasolina aditivada é formulada com uma mistura de aditivos selecionados. Esses aditivos têm várias funções importantes. Os detergentes são um dos aditivos mais comuns encontrados na gasolina aditivada. Eles são projetados para limpar os injetores de combustível e as válvulas de admissão, removendo depósitos de carbono e outros resíduos que podem se acumular ao longo do tempo. Isso pode ajudar a manter o sistema de combustível limpo e garantir uma combustão mais eficiente. Os dispersantes são outro tipo de aditivo encontrado na gasolina aditivada. Eles são responsáveis por manter as partículas e os resíduos suspensos na gasolina, evitando que se acumulem e formem depósitos nos componentes do motor. Isso ajuda a prevenir o entupimento dos bicos injetores e manter o sistema de combustível limpo. Os inibidores de corrosão são aditivos que protegem as partes metálicas do sistema de combustível contra a corrosão. Eles formam uma camada protetora nas superfícies metálicas, evitando a oxidação e a deterioração prematura dos componentes. E isso é especialmente importante em motores modernos, que utilizam materiais mais leves e suscetíveis à corrosão. Além desses aditivos, a gasolina aditivada também pode conter melhoradores de octanagem. O índice de octanagem é uma medida da capacidade da gasolina de resistir à detonação em alta compressão dentro do motor. Quanto maior o índice de octanagem, maior a capacidade da gasolina de resistir à detonação. Os melhoradores de octanagem presentes na gasolina aditivada ajudam a aumentar esse índice, o que pode ser benéfico para motores de alta performance. Outra diferença importante entre a gasolina comum e a aditivada é o preço. A gasolina aditivada tende a ser um pouco mais cara do que a gasolina comum devido à presença dos aditivos adicionais. Esses aditivos são projetados para fornecer benefícios extras ao motor e ajudar a mantê-lo limpo e funcionando de forma eficiente. No entanto, é importante ressaltar que o uso de gasolina aditivada não é obrigatório e muitos motores podem funcionar perfeitamente bem com gasolina comum. Em termos de desempenho, a diferença entre a gasolina comum e a aditivada pode variar de veículo para veículo. Alguns clientes relatam uma melhoria perceptível no desempenho e na economia de combustível ao usar gasolina aditivada, especialmente em motores mais antigos. Os aditivos presentes na gasolina aditivada podem ajudar a manter o sistema de combustível limpo e a promover uma combustão mais eficiente, resultando em um desempenho aprimorado. No entanto, é importante ressaltar que os efeitos podem variar dependendo do veículo, do estilo de condução e das condições do carro. Alguns veículos mais modernos possuem sistemas de injeção de combustível avançados e sensores que podem compensar os efeitos dos depósitos de resíduos, minimizando a diferença de desempenho entre a gasolina comum e a aditivada. Além disso, a utilização de gasolina aditivada não substitui a necessidade de manutenção regular do veículo, como trocas de óleo, filtros e velas de ignição. Essas práticas são essenciais para garantir o bom funcionamento do motor, independentemente do tipo de gasolina utilizado. Em termos de impacto ambiental, não há diferença significativa entre a gasolina comum e a aditivada. Ambas são derivadas do petróleo e, quando queimadas, liberam dióxido de carbono e outros poluentes atmosféricos. Agora, uma coisa que eu esqueci de te falar nesse vídeo. Tanto a gasolina comum quanto a gasolina aditivada, ela contém 27% de etanol anidro. Não é o mesmo etanol que a gente vende na bomba, tá? É um etanol diferente. Então, pela legislação atual, tanto a gasolina comum quanto a gasolina aditivada, ela contém 27% de etanol anidro. Muito bem, espero que esse vídeo te ajudou a entender a diferença entre a gasolina comum e a gasolina aditivada. Se você gostou desse conteúdo, eu vou pedir aqui o seu joinha. Pois é, o seu like, ele é muito importante aqui para a nossa produção de conteúdo. O seu joinha leva esse vídeo aí para outras pessoas que não conhecem aqui a Escola do Frentista. Então, se você gostou, deixa aqui o seu like para a gente. E se você ficou com alguma dúvida, se você quiser deixar algum comentário nesse vídeo, fique à vontade. Escreva aqui abaixo para a gente que o mais rápido possível iremos te responder. É isso aí, pessoal. Vou ficando por aqui, mas a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço e até lá. Tchau! 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 Tchau!